cartas de cristo curso de mestria carta 6 segundo módulo deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego ele é o instrumento necessário da criação é o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade sem pensar ou sem ter consideração por outras pessoas isso também não deve ser julgado nem criticado uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso de seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena a criança nada sabe sobre o autocontrole além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinam para ela portanto os erros que comete ao responder perante a vida com os seus altos e baixos só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres uma vez que a criança não tem compreensão do que a está impulsionando se ela quer algo o quer imediatamente e se pergunta porque não pode tê-lo não há nada mais em sua mente do que isso ela vê algo de que gosta e o quer é cruel dizer a uma criança bruscamente não não pode tê-lo isso insulta e agride o seu sistema inteiro desde a mais precoce infância o processo de educação da criança deve iniciar-se com lógica e confiança afirmando o seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos é o amor e não a irritação ou a raiva que deve escolher as palavras que expliquem a criança porque não pode ter o que quer a criança escutará a mensagem quando for dada com amor quando for dada com impaciência provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a sua forma de ressentimento aberto ou oculto ou um sentimento de frustração profundamente arraigado que fere o ego reduzindo o sentido natural de valor próprio da criança uma criança necessita possuir este sentido o sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjugado ou destruído é necessário que os pais e os mestres sinalizem a criança muito claramente que as outras pessoas do mundo também tem necessidades seus direitos sobre suas posses seus desejos de paz e prazer ninguém criança ou adulto tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação se uma criança bate em outra e isso a faz chorar é natural que a criança agredida pelo impulso de seu ego queira reagir de volta ela está programada para defender-se do outro isso requer que pais e mestres ensinem as crianças que a vingança em um conflito somente o aumenta trazendo mais dor para cada criança e por esta razão a vingança não tem sentido algum o melhor é optar pelo riso e contornar a situação e em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor é melhor levar o problema a consciência de divina em oração pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação é necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos do momento divino quando uma criança é espiritualmente receptiva pode converter em hábito o processo de identificar sua afinidade espiritual com as outras crianças e com todo ser vivo e reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios assim ela terá recebido o maior dom espiritual espiritual possível desta maneira enfraquece-se o impulso do ego pela prática e aplicação diária do amor inspirado enquanto o eu original da criança permanece forte e seguro de si mesmo deve-se ensinar a criança os benefícios do riso que descreverei e explicarei em uma das próximas cartas portanto o ensino qualificado e sensível é absolutamente necessário para levar a criança a considerar os direitos dos demais como iguais aos seus próprios direitos esta é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio a melhor instrução dependerá não da vontade do professor e da atitude de porque eu disse e pronto mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos ao mesmo tempo uma criança não deveria ser doutrinada no auto sacrifício uma vez que este tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente das percepções e objetivos espirituais do indivíduo o auto sacrifício nasce da iluminação espiritual do seguir um caminho mais elevado do negar o pequeno eu a fim de eliminar as barreiras do ego que obstruem a capacidade de sintonizar-se com a universalidade da consciência divina o verdadeiro e iluminado auto sacrifício leva a consciência espiritual às alturas da alegria não há nenhum tipo de ressentimento de perda para descrever melhor a realidade da alma e do ego quero que você junte as mãos com as pontas dos dedos tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos deixando um espaço entre as mãos em forma de concha as mãos representam a concha da consciência humana de uma pessoa o ego o espaço entre as mãos representa corretamente a alma nascida da consciência pai-mãe-vida no momento de sua concepção enquanto para os sentidos humanos isto aparenta ser nada isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina da qual todas as coisas criadas se originam suas mãos com espaço no meio representam o eu suas mãos direita e esquerda representam duas potentes forças do impulso magnético do ego elas representam as forças de ligação, rejeição mas ao mesmo tempo elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão agora, a partir da sua mão esquerda dobre a mão direita fechando-a e visualize que a utiliza para conseguir o que quer da vida ela representa também o que sua consciência humana percebe como a atitude ambiciosa perante a vida concentre-se neste exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza é a fonte de todo querer e desejar é o impulso magnético que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida este impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes ganhando, sustentando, construindo e alcançando se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano é somente quando se tem que elevar em consideração as outras pessoas outros seres vivos ou suas posses ou os seres queridos de outros que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém se torna uma doença da personalidade se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos agora retorne suas mãos à posição original formando uma concha com a mão esquerda então leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa o impulso magnético de repelir empurrar esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade ou posses ou qualquer ataque sobre sua pessoa família ou trabalho esta mão esquerda representa o impulso magnético de rejeição cuja intenção espiritual é a de assegurar privacidade e segurança em sua vida é uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade atração-repulsão em consciência que repercute e no final se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo o aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais professores ou chefe e as palavras de autodefesa que afloram a sua mente e saem de sua boca são palavras do ego completamente motivadas pela autodefesa expressando o impulso magnético de repulsão e rejeição e quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado assim também o ego de seu rival é igualmente ameaçado e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você o que pode ter começado como uma ação adulta necessária apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal o que deveria ter sido um instante de crescimento transformou-se em um tempo de conflito raiva possíveis lágrimas ressentimento contínuo e mútua hostilidade em situações como essas inesperadas rápidas rápidas e desnecessárias se gera um conflito na mente expressado em palavras mesmo em ações que se perpetua através do ressentimento e do ódio lembre-se de que cada atividade mental o pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão são todas energias criativas da consciência estas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem desenvolvem a direção do caráter e afetam os relacionamentos em geral e o meio ambiente e elas reduzem a vitalidade do corpo conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico a uma infecção viral ou a uma doença crônica quando é atacado de algum modo o caminho mais elevado um caminho unicamente de repercussões construtivas é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade todavia isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético de resistência do ego com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades agora volte sua mão esquerda para sua posição original junto à mão direita perceba que durante o exercício o espaço entre as mãos permaneceu espaço ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos e assim é com sua alma quando seu ego está ocupado segundo após segundo sempre e para sempre em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento a consciência divina de sua alma fica oculta ainda que esteja sempre em seu interior final do segundo módulo do segundo Obrigado.